E eu continuo aqui, 36ª edição do Festival de Inverno em Chapados Guimarães. Um abraço Gilberto Mello, um abraço também para o meu querido prefeitão Osmar Frohner. E a Assembleia Legislativa também, que ajudou aqui no evento. Governo do Estado, todo mundo que participou. E aqui é dupla Nico e Lau. Não poderia faltar nesse grande evento no palco principal. Isso. E substituindo, entrando no meio, no intervalo, no show de outro, né moçada? Exatamente, fazendo uns pockets, né? Pockets. Como é que é? P-O-P-O-P-O-Pockets. Não pode ser outras coisas. Não pode ser curtinhos. Pockets. Que são os seus curtos, fazendo as entradas ali antes das atrações nacionais. E que é bacana para a gente, porque também você tem um grande público aí que aprecia o trabalho da gente. E a gente vai soltando aquelas pílulas, né? Brincando com a plateia, divertindo. É um intervalo entre um show e outro divertido. Que bacana, valorização também do artista, de vocês, artista local. Gostei de ver você lembrando do nosso querido, saudoso, Elio Arruda. Que às vezes quando você está na emoção do show, é tanta coisa que esquece, né? E você lembrou, achei bacana. É, o Elio foi muito importante no humor mato-grossense, né? E a gente sempre tem que ressaltar, valorizar essas pessoas que abriram as portas, né? Eu acho que o Elio, inclusive no Festival de Inverno, uma vez que não queriam que participasse aqui, ele criou um festival paralelo chamado Borduna. Então ele trouxe o humor dele aí pra cá. Então eu acho que é a oportunidade que nós temos de ressaltar o nome do Lio, do Ivan, do grupo Gambiarra, né? E também valorizar um cara que está fazendo parte conosco, que é ator, diretor, ator de qualidade e repórter também, que é o Vini Bulhões, né? Nosso grande camarada e apresentador oficial, que nós estamos no meio dele apresentando. Eu continuo aqui, 36ª edição do Festival Inverno de Chapados Guimarães. Vamos olhar a dona Hélia, ela que é a esposa do prefeito, primeira dama, faz um trabalho maravilhoso aqui. Estou vendo que a senhora está animada hoje, né? Animada, ó. Show maravilhoso desse, né? Várias apresentações culturais. A gente só tem a agradecer ao público, ao governo do estado, à assembleia, todos que empenharam, as empresas participantes, que possibilitaram a realização desse grandioso festival. Eu continuo aqui, 36ª edição do Festival Inverno aqui em Chapados Guimarães. Meu amigo, meu parceiro, o João Marcio, filho do outro amigo meu, meu parceiro. Como é que está seu pai? Estou bem, primeiramente, quanto tempo, né? Exatamente. Faz horas que eu não passei. Eu estava devendo essa entrevista para você, né? Não, mas eu quero ir lá para cantar as modas. Ao vivo, né? Ao vivo. Está tudo bem, Joãozinho. Você é companheiro nosso das antigas. E o começo da carreira do João. Você é jovem, mas eu sou o mais. Você me viu desde criança. Estamos aqui, rapaz. Obrigado. No começo da carreira, que bom que você perseverou, né, João? Acreditou no sonho, mas não realizou, logicamente, totalmente. Pelo menos está aí, no mercado. Estamos trabalhando, estamos trabalhando, rapaz. Fiquei um tempo fora, focado na composição, né? O Guilherme Santiago gravou umas modas minhas, outros artistas gravaram também. E aí, sempre que pode, quando eles vêm, quando o Henrique e o Diego vêm também, a gente dá uma canjinha, eles sempre dão umas... Quer dizer que vai sair uma canjinha aí com o Henrique e o Diego? Vamos, vamos dar abraço aos meninos lá para ver. Mas, cara, tanto... Se ele for chamar você no palco para cantar pelo menos uma moda com ele, vamos estar lá para filmar, né, pastor? Pelo amor de Deus, vamos embora. Meu amigo pessoal, um homem que adora também sair na noite de Cuiabá, o doutor Mário Cono, sempre que pode, com a esposa, está curtindo, divertindo. E o deputado Max Russo, que tem uma importância muito grande aqui no Festival de Inverno, né, Max? Você que foi que ajudou, que deu uma emenda, enfim, que incentivou a cultura aqui. Como é que você vê essa realização do Festival? Esse povo varéu tudo aí hoje. É, sucesso, né? Sucesso absoluto. Mais de 20 mil pessoas aqui. A família Mato Grossense aqui presente. Pessoal vendendo muito. Isso gera muito emprego, gera desenvolvimento, gera alegria para o povo, né? O povo curtindo bons shows. Fico muito feliz. Parabéns ao governo do estado, ao governador, a todo mundo que trabalhou, ajudou. E o prefeito Osmar também, com toda a sua equipe, o Gilberto e toda a sua equipe aí, para fazer esse belo evento. É verdade. E o senhor? O senhor é incansável, né, doutor Mário Cono? Pelo amor de Deus, Max. Ele fica até o final, né? Ele fica até o final. Ele fica até o final com a esposa dele, curtindo, divertindo, pia a linha, mas não, não tenha de a pose. Porque eu sou um cara também na noite, né? Ele sabe que ele me vê sempre. Como é que faz pra virar com tanto pique assim, doutor? Olha, nós adoramos festas boas. E esse festival de inverno tá sendo maravilhoso. Chapada tá de parabéns. E quando a festa é boa, nós estamos. E ficamos. Enquanto a gente vê a vida... É preciso saber. O ser humano precisa viver. Não é só trabalho. Mas só dinheiro também. Dinheiro! Não, pra pagar as contas, né, Max? Porque o dinheiro, às vezes, ele vai e vem. E ele passa. Quantos milionários tão morrendo aí sem sair de casa? A verdade é essa. Claro. É o ser humano. A vida é curta. Precisa aproveitar da melhor maneira possível. Aí a prefeita. Prefeita de Jaciara. Esposa do deputado Max. A senhora também que faz um belíssimo trabalho em Jaciara. Parabéns pelo seu trabalho como prefeita. Aquela região ali toda. E a senhora tá aqui também curtindo ao lado do esposo, lógico. Com certeza. Chapada é referência em festa. Não podia deixar de participar. Parabéns ao prefeito, pela organização. Prazer em estar aqui. E... Eu curti a festa, né? Um grande show. A senhora do maridão, né? Ah, sempre, né? Tem que ter um beijinho, apaixonado. Do casal. Tem que ter um beijinho, Max. Beijinho. Aê! Deputado Max. A senhora esposa grande prefeita. Arrojada lá de Jaciara. E meu amigo Mário Cono, desembargador. Pra você, Luiz Ferreira. Sabia que eu fui o office boy de Luiz Ferreira? Desembargador? É mesmo? Meu amigo pessoal. Pra você. E nós deixe a maniá lá. Por testemunha. Jantado de velha. Janta e boa cerveja. O grande prefeitão Osmar Frôner. Tem uma cara nova. Fez um festival diferenciado de anos anteriores. Com uma programação extensa. Quase 30 dias. Programação com artistas regionais. Balonismo. Um grande festival realmente pra Chapada. Não fica a dever no festival do Brasil inteiro. Parabéns, meu amigo, por o festival. Um sucesso. Olha só, a casa cheia todos os dias praticamente. Desde quando nós assumimos a gestão, junto com o vice-prefeito e nossa equipe. Nós nos preocupamos a retomar e repaginar o festival de inverno. Onde ele pudesse ser uma oportunidade a todos com igualdade. Para a música nacional. Para a música regional. Para a arte. Para a cultura regional. Para as oficinas. Para a participação dos empresários da nossa região e de Mato Grosso neste evento. E nós conseguimos também, com uma parceria com a TV Centro América. Um meio de comunicação com vocês. Levar isso a Mato Grosso. Levar isso a Mato Grosso do Sul. Levar isso a nível de Brasil. Então, o festival volta muito forte. E esse ano, já conseguimos chegar onde nós tínhamos. A meta, né? A meta que nós tínhamos. Desde 21, enfrentamos a pandemia. Depois 22 e agora atingimos a meta. Um festival de música, cultura, lazer. Tem algumas apresentações como o balonismo, o paraquedismo. Algumas entidades participando conosco. Como o Santuário dos Elefantes. Algumas entidades como os coletores de recicláveis, né? Operativa. Para a gente nos unir nisso. E agradecer, sobretudo, o governador Mauro Mendes, o vice-governador. O deputado Max Russe, que aportou emenda parlamentar. Deputado federal Joarês Costa. Então, através desses parlamentares, foi possível a gente fazer grande investimento. E fazer um grande festival de inverno. Para dizer para o centro-oeste e para o Brasil. Que Mato Grosso tem uma cidade especial. Na sua natureza, na sua sustentabilidade. Mas que também tem a capacidade e a condição de fazer grandes eventos. Onde, principalmente, o que nós dotamos aqui foi um festival familiar. Verdade. Onde a família está presente. Onde as pessoas têm muita segurança. Muita liberdade. E para passar esses dias conosco aqui. O festival vai até o dia 6 de agosto com grandes atrações. Nacionais, regionais e de manifestações culturais. Venha conosco. Venha para a Chapada dos Guimarães. Grande Osmãe Flores. Grande prefeitão arrojado. Fazendo um festival diferenciado. Aqui sim, é um festival diferenciado. Um abraço para todos os assistentes. Gilberto Melo também, grande secretário dele. Toda a nossa equipe. Coordenador geral aqui do festival. E toda a nossa equipe. A polícia militar. A equipe de saúde. A equipe de abastecimento de água da cidade. De limpeza. O festival acontece com a mão de cada participante. E de cada colaborador. A toda a nossa equipe. Coordenada pelo secretário Gilberto Melo. Ao nosso vice-prefeito Carlinhos. Ao presidente da Câmara Mariana. E os seus vereadores. Que unidos conosco. Foi capaz de apresentar essa grande festa. Ao povo da cidade. Ao povo matro-grossense. E ao povo do Brasil. Osmãe Flores. Prefeitão aqui de Chapada dos Guimarães. Pra você. Eu esqueci de você. Tô ligado em plena amargada. E tinha colônia. Vou me dizer. Eu esqueci de você. E eu já nem lembro mais. E seu beijo tinha bolso de salva. E do seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro. E nós três. Mariana Bronsa. Mariana Bronsa. Amém.